Meu Deus, Julián Dara Marcos Oh Deus, aleluia Oh, aleluia Quando você se coloca em mãos por alguém da sua família Está demonstrando o quanto você ama essa pessoa O quanto essa pessoa é importante para você Alguém que está aí, que é o seu amém de uma troca São viciados Alguém quer trazer um problema Que você sabe que não está aqui, está em outra cidade Mas você pode representar ele aqui nesta noite Pode fazer a campanha por ele Que o nosso Deus opera aqui E o nosso Deus opera também a nova distância Vamos ao fechado, continue O Espírito Santo do Senhor vai derramar o seu amém de uma troca Oh, aleluia Aleluia, aleluia Deus Pode vir E a pessoa tem chorado aqui para abrir a sua família Passando um momento, eu não estou chorando Não estou chorando Só vou nessa história Eu não estou chorando Não estou chorando Não estou chorando Não estou chorando Isso aqui é coisa linda Para a sentiretoria Não estou chorando O Espírito Santo vai ser uma criança Não está chorando Pessoas com estilo Glória Bom dia ильio E enquanto tu vai estar cantando sobre o faz aqui a presidência E estou vendo aqui Senhor, a belágua resta-no Tchuriyer galváx Aleluia Tchuriyer galváx 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 A unção de Deus sobre esta mulher Filho Santo levantando a unção De um corpo a tua vida Você vem com a sua mão lá contigo Não se preocupe Não se preocupe Se eu toque em ti agora Vou ver que eu sou a tua vida agora Em nome de Jesus Olha o que eu estou fazendo a tua vida Não se preocupe Mas contra a pizza é um dia em nossa vida Qual foi em Deus E se eu toque em ti agora Vere os sonhos em Deus fazer um em paz Nos dê rio de quadrado Olha lá Meu Deus Olha aí Ali não há o que fazer Nem adianta não amar No joio que eu vou adorar a Deus Mais tempo eu quero estar Meu Deus, da Ti Diga que seja amor Que eu, meu Deus, da Ti Tem pessoas anestesiadas aí, mas aqui é a unção de Deus Esse aqui é cheio Aleluia Meu Deus, que coisa linda A unção de Deus Aleluia Meu Deus Você que vem com fé, vem com propósito O Senhor está tocando agora na tua vida, na tua família, na tua casa Meu Deus Aleluia Meu Deus Aleluia 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 Isso tem te incomodado Com o santo que Deus É sobre ti nesta noite Aleluia Senhor Meu Deus O milagre começa a acontecer agora Agora Em nome de Jesus Olha aí Em nome de Jesus Olha aí Isso é o momento de Deus Isso Agora toca na água Em nome de Jesus Olha o milagre acontecendo aí Pode deixar Deixa Deus trabalhar Isso é o momento de Deus Isso Em nome de Jesus É a unção de Deus Que atorna o laço E tanto providência Tira na angústia Aleluia Eita Deus temendo Isso Pois é o momento de Deus O meu subano Isso é o momento de Deus Olha aí Aleluia Aparece Eita Deus Aleluia 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 Aleluia. 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 Meu Deus. Papato, um maior abraço, família. Passa de preta, abraçada. Olha com ela aí, Papato. Olha com a senhora. Em nome de Jesus. Isso. Pastor Paulo, coloque a mão na cabeça dela. Meu Deus. Filho, a vitória é hoje na tua vida. Em nome de Jesus. Agora. Esta preocupação é intensa. A unção de Deus agora é sobre a tua vida. Como o projeto do inferno seja criado agora. Em nome de Jesus. Preocupação e angústia. Nós te repreendemos agora. Em nome de Jesus. E a unção de Deus. E a unção de Deus. E a unção de Deus. Olha com a mão na cabeça. E a unção de Deus. Pode chorar. Não é o seu coração. Deixa o Senhor fazer a vida. Não se preocupe. Isso aqui é um problema deles. Isso aqui é um problema deles. Isso aqui é um problema. Guarde o problema. Ainda que tenhamos que demorar mais uns minutos. Mas a tua família tem que sair daqui abençoado nesta noite. Em nome de Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Tchau. Tchau.